Por isso que nós estamos apresentando também estas moções. Por quê? Porque hoje, vereadores, o brasileiro não se sente livre. As pessoas têm medo. E aí você vai comentar alguma coisa nas redes sociais, a pessoa pergunta, cuidado, seu perfil vai ser banido. Quantos vereadores, parlamentares, aqueles eleitos, aqui na nossa Câmara Municipal, as pessoas foram banidas? E tem gente aplaudindo. Está aplaudindo hoje porque não é com ele, mas amanhã será. Porque isso não há limite. Como nós vamos trabalhar num sistema onde não há liberdade? As pessoas são responsáveis por aquilo que elas fazem. Mas elas precisam ter a liberdade de falar. Hoje nós não temos nem liberdade de falar.